Salve, salve galerinha do canal de carona com José, tudo bem com vocês? Ah, que bom que vocês estão bem. Meus queridos, vou fazer um vídeo agora saindo da cidade de Carmo do Cajuru com destino a Divinópolis. E nós já estamos aqui na saída da cidade de Cajuru, como você pode bem observar o portal aqui de boas-vindas aqui da cidade. Então, passando por aqui, assim que passar os três pontos que vocês já conhecem aqui no canal de carona com José, a gente vai parar de filmar e eu vou mostrar para vocês o centro de Divinópolis. Eu vou mudar um pouquinho o traçado hoje e a gente vai passar uma parte do centro de Divinópolis. E aí eu quero que vocês deixem os seus comentários, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda e deixem os comentários se você gostou do vídeo ou não. Eu imagino que tenha gostado. Então, curte aí o finalzinho aqui da primeira parte do vídeo e bora para o vídeo no centro de Divinópolis. Então é isso aí, galerinha. Vamos nós aqui já no centro, no bairro Porto Velho, aqui em Divinópolis. Assim que a gente atravessar a ponte, já estaremos no centro de Divinópolis. Onde a gente, nós estamos aqui na rua Goiás, descendo aqui a rua Goiás. Vamos virar à direita, ali depois da ponte, vamos pegar a JK, vamos pegar a Avenida JK. Com destino ao bairro Manuel Valinhas e logo em seguida, bairro Santa Clara. Espero que vocês estejam gostando de rever a cidade. Neste momento agora está um trânsito relativamente intenso, quase no horário mais crítico de transitar aqui no centro da cidade. Mas vai dar para fazer um trabalho bacana. Espero que vocês gostem, como eu disse anteriormente. E vamos nós aqui, passando aqui na ponte do Porto Velho, chegando no centro já da cidade. Divinópolis, a princesinha do oeste, a cidade que eu escolhi para viver, a cidade que eu amo. E a cidade ainda tem muitas histórias interessantes, onde eu consegui, boa parte das minhas conquistas foram conquistadas aqui na cidade de Divinópolis. Parados aqui no sinal, logo a seguida aqui é a Avenida Getúlio Vargas. Eu não me recordo se é isso mesmo que eu falei o nome da avenida. Foi isso que eu falei? Oi? Ah, não, pode esperar descer ali, que eu paro ali para você. Pode não ser muito seguro, está abrindo já. Ou se você quiser, acho que dá tempo. Bia, então, bom descanso para você. Muito obrigado e até amanhã. Estava despedindo aqui, galera, da menina que trabalha comigo. Ela veio hoje, ela veio de carona e por isso que eu estou passando por aqui, pelo centro. Geralmente, quando ela não vem, eu passo por um outro caminho, que é o caminho normal da gente passar. Eu falo a gente passar porque vem eu e mais duas pessoas que trabalham comigo. E aí a gente passa pelo outro caminho, que é a melhor opção para a gente. Aqui é só quando tem algum motivo específico como esse de hoje. Então, vocês estão percebendo que o trânsito aqui é bem intenso e a gente tem que ter bastante cuidado aqui. Bastante cuidado, qualquer coisinha a gente tira a tinta um no outro aqui e o prejuízo que você já viu, né? Nós temos aqui as faixas de pedestre. A gente tem que ficar bastante atentos com ela, né? Para você que conhece Divinópolis há muito tempo, nós estamos aqui onde há muitos anos era antiga rodoviária, depois foi um lugar de pronto atendimento médico, hoje é a Policlínica. Aqui já foi várias coisas aqui nesse local, além de ser antiga rodoviária de Divinópolis. Então, eu estou percebendo que o vídeo está um pouco travando, né? Está pulando, o celular não está muito seguro aqui. Meu Deus do céu, o que essa pessoa está fazendo, gente? O que é isso? Não pode, isso é perigoso, gente. A pessoa dirigir desse jeito. É, mulher, não faz isso não. Qual que é o nome dessa rua? Jonotini, né? Acho que sim, o Jonotini é a outra. Essa aqui eu não sei o nome dela. Mas então, para vocês verem, mais de 20 anos morando em Divinópolis, não sei o nome das ruas do centro. Tem base um negócio desse? Então, você que está assistindo aí, que é de Divinópolis, diz para mim qual o nome dessa rua. Nós estamos aqui na... No próximo quarteirão já é o Poliesportivo. Vou levar vocês até na entrada do bairro Manoel Valinhas, onde a gente passa na ponte ali perto dos shoppings. E assim que a gente passar a ponte, eu encerro o vídeo e volto a filmar na ponte e até um pouquinho da JK, chegando em casa. Combinado assim? Pode ser que fique um vídeo um pouco longo, mas no final das contas, vai ser bom. Geralmente eu não gosto de pegar essa faixa que eu estou aqui, para subir aqui, para fazer a travessia. Mas hoje tem um monte de carros, já entrei nela desde lá de Senna. E tem muitos carros aqui na lateral, aqui à direita. Aí deixa de ser interessante. A gente não tem muito o que fazer. Mas o bom que a gente chegou aqui, a gente já tem esses... Olha só! Vira um motociclista? Quase, por pouco ele não bate aqui no carro. Iria cair, machucar. É uma falta de atenção enorme dos caras. Então já estamos descendo aqui a Avenida JK, quase chegando aqui no Hospital Santa Lúcia. Isso que a gente passou aqui atrás é um hospital, você sabia, Laura? Onde você sabia? É um hospital ali. Aquele prédio de vidro ali é um hospital. Meu vizinho trabalha ali, sabe? Então, pessoal, eu fiz um vídeo há poucos dias e falei sobre a saúde de Divinópolis, né? Então tem mais um hospital em Divinópolis. Um hospital novo, esse prédio que talvez você tenha observado aqui no vídeo. Um prédio todo espelhado, né? É um hospital novo que tem aqui. Tem poucos anos que construíram esse hospital aqui na cidade. Esse aqui, ó. Aqui é o Hospital Santa Lúcia. Nossa, 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 que isso! Viu como é bom a gente andar um pouco distante? A pessoa começou a dar seta em cima da hora, gente, sim. Se a gente tá pertinho, a gente não consegue parar. E o carro de trás, né, provavelmente também não vai conseguir. Aí já... Pior bagaça, né? Então, meus queridos, a gente vai entrar aqui com destino ao bairro Manuel Valinhas. É Manuel Valinhas aqui. Manuel Valinhas logo depois da ponte. E daqui a pouco a gente volta a filmar o meu retorno. É só atravessar a ponte aqui com vocês. Bora então pra segunda ou pra terceira parte do vídeo? Vamos lá, então. Tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.